e aí galera de volta nosso canal de variedades aí é fazendo um segmento aí na em camarão hoje nós vamos fazer uma receita que um colega aí o zé carlos me passou que é o bobó de camarão tá ele fala que é o bobó de camarão raiz que não é o nutella tá bom então vamos ver como fica aí no final vamos ver se vai ser aprovado ou não é isso aí pessoal na receita do bobó de camarão nós vamos utilizar os seguintes ingredientes 1 kg de camarão 7 barbas camarão tem que ser com casca tá porque eu vou utilizar a casca e a cabeça dele não não a outra etapa da receita é aproximadamente 800 gramas de mandioca essa mandioca mole é bom ser essas fáceis de cozinhar tá vai na feira e pede aquelas mandioca que até derrete quando cozinha vou utilizar tomate eu vou utilizar salsa e coentro pimentão verde pimenta dedo de moça cebola e alho sal pimenta do reino e colorau e duas garrafinhas de leite de coco é só isso o primeiro passo que a gente tem que fazer pegar as mandiocas e lembra que eu falei que eu tinha de separar as cascas e a cabeça do camarão então eu vou cozinhar essa mandioca é junto com as cascas e a cabeça do camarão eu tô utilizando aí mais ou menos a metade do meu da da das cascas e das cabeças do camarão do meu total então mais ou menos umas 400 gramas dessa dessa metade desse camarão tá então com as 400 gramas de casca e cabeça na mandioca que é para poder o gosto do camarão passar para a mandioca tá bom eu vou cozinhar então na panela de pressão que é pra poder agilizar meu cozimento tá mas dá para você cozinhar também em panela normal tá bom então vamos lá cozinhar primeiro passo cozinhar a mandioca juntamente com as cabeças e cascas do camarão bom nessa etapa aí eu vou fazer começar a fazer a moqueca que é a base para o nosso bobo tá primeiramente eu vou colocar azeite ó as quantidades vai da da vai da pessoa tá que nem eu falei de tomate e cebola pimentão mas vai do seu gosto tá então eu não vou determinar uma quantidade para esses ingredientes daí eu coloco o alho ou desculpa o azeite deixa ele esquentar um pouco tá deixar esquentar um pouquinho daí eu vou colocar a minha cebola você viu que eu fui generoso na cebola tá eu gosto de cebola vou colocar o meu pimentão e o meu alho 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 macetado acidentes acontece vou colocar o meu alho macetado tá pessoal ó vou mexer um pouco dá uma refogada nessa agora eu vou adicionar os outros ingredientes tá tomate salsa o coentro e a e a pimenta de moça só um detalhe a pimenta de moça é sem a semente tá então você tira a semente dela eu vou adicionar todos os outros os outros temperos tá meu camarão sete barbas aí tem uns mais branquinho mas é que eu comprei de lugares diferentes gente colocar pouca água tá não é muita água não é pouca água tá pimenta do reino pouquinho mais colorau e sal a gosto tá eu coloquei o sal depois a medida que for fazendo eu experimento e vou vendo como vai ficando a minha moqueca tá bom a mandioca já tá cozida bem molinha vou mostrar pra vocês ó agora que que eu vou fazer vou retirar só a mandioca daqui para fazer o meu mingau juntamente com o leite de coco ó a minha moqueca já tá pronto ali ó tá vendo pessoal a moquequinha pronta bonita o cheiro vocês não percebem mas tá bem cheirosa e agora eu vou amassar minha mandioca que eu cozinho não é na cabeça e na casca do camarão e vou adicionar o leite de coco e vou fazer tipo um mingau tá e vou adicionando o leite de coco até virar o mingau é dessa forma mesmo tá vou colocar mais um pouco ainda de vou colocar mais um pouco ainda de leite de coco porque eu acho que meu mingau ainda tá um pouco grosso tá ó meu mingau tá pronto ó coloquei os dois vidros de leite de coco agora eu vou adicionar minha moqueca no mingau de mandioca e vai virar o meu bobó tá é o a pessoa que que me deu essa receita o zé carlos ele falou que é um bobó raiz tá não é um bobó nutella então vamos adicionar agora a moqueca de camarão dá pra virar tudo de uma vez que maravilha coisa linda né pessoal agora mexer bem devagar porque ele fala para mexer devagar que é pra não desfazer o camarão olha a ideia era essa daí ó bobó de camarão feito ó tá aí na mesa posta aí vamos comer e é isso aí pessoal espero que vocês gostaram curto de like no canal e até a próxima esquecendo bobó de camarão raiz valeu pessoal é isso aí 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 é isso aí